Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para a Escola Ninja WP. E nesse vídeo, vou fazer um mini curso de vendas para o WordPress para ajudar você que está com dificuldades de conseguir clientes ou de conseguir com que os clientes fechem os projetos com vocês. Em toda consultoria que a gente faz aqui no canal do YouTube ou consultorias particulares, nós somos abordados com essa grande dificuldade. Flávio, estou com dificuldade de vender, está muito difícil, o mercado está muito concorrido. O que eu faço, me dá dicas, como que eu me diferencio, etc. Então, eu preparei esse material aqui para você, para que você possa usá-lo como um guia para você se diferenciar e vencer a sua concorrência. Espero que você goste. Se você entrou aqui e é novo no canal da Escola Ninja WP, eu quero te pedir uma coisa, se inscreva no canal da Escola Ninja WP, aperte o sininho aí, tem um like, o sininho, deixa um like, deixa um comentário que isso você ajuda o canal da Escola Ninja WP a crescer e a gente vê que você está interessado nesse tipo de conteúdo e a gente faz mais conteúdos como esse, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos de entender, como está hoje, tá bom? Como está hoje? Vamos entender um breve cenário de como o mercado de criação de sites está hoje, tá bom? O mercado hoje está se comportando da seguinte forma, né? Hoje nós temos vários templates para o WordPress, isso não é nenhuma novidade, e aí muitos profissionais estão utilizando isso para vender sites com preço isole, preço muito barato, porque eles acreditam que quanto menor o preço que eles colocarem no projeto, mais clientes vão se interessar, tá? Mas isso não é só no mercado de WordPress, não, tá bom? Isso é no mercado mundial. Quando nós temos muitas empresas, né, oferecendo um produto que antes era vendido por X e agora está sendo vendido por 90% mais barato, isso cria uma linha de corte na cabeça do cliente. O cliente passa a pensar assim, poxa, por que que todo mundo está vendendo, né, a 600 reais e esse cara está me vendendo a 10 mil, né? Será que ele está errado? Será que os de 600 estão errados? Então, isso cria uma confusão na cabeça do cliente, né? E outra coisa, eles acabam utilizando o poder da ganância, né? Quando eu digo a ganância, o gatilho mental da ganância, que é, opa, 600 reais, isso é muito barato, isso é muito barato. Então, o cliente, ele começa a pensar várias coisas. Ah, se não der certo, eu só perdi 600 reais. Ah, vamos fazer aqui, vamos ver o que vai dar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é como essas empresas que vendem sites a 600 reais, como elas se posicionam, tá? Porque, de fato, tem muitas empresas vendendo sites, 600, 700. Eu já vi empresas vendendo até de 300 reais a dividir de 12 vezes no cartão, tá bom? Isso não é o cenário correto, tá bom? Eu não quero que você saia vendendo sites a 300 reais, ok? Eu quero te mostrar um caminho na qual você pode vender sites por 5 mil reais, ou até mesmo por 10 mil reais. obviamente vai depender do cliente, vai depender do cliente, tá bom? Eu não estou aqui para mentir para você, falando que você vai pegar essa proposta que eu vou te passar e você vai começar a vender sites por 10 mil reais, por 5 mil reais todo dia, como se não houvesse amanhã. Isso não existe, tá bom? Cada cliente ali tem um tamanho, tem um nível de dificuldade, tem demandas específicas, então não é todo cliente que vai fechar uma conta de 10, 20, 30 mil reais com você, tá bom? Mas, obviamente, 600 e 300 reais, meu amigo e minha amiga, fique longe disso, tá bom? Então, legal. Como eles se posicionam hoje no mercado? Então, essas agências, essas empresas, elas se posicionam da seguinte forma, elas criam, elas vão lá para o Instagram, para o Facebook, colocam um anúncio dizendo assim, sites em até 3 dias por 12 vezes de R$39,90. Então, elas trabalham o gatilho da ganância e o gatilho da urgência, que é o gatilho da urgência, é aquele gatilho do tipo, uau, 3 dias eu vou ter meu site. E o gatilho da ganância é, por R$39,90, eu vou ter um site que eles dizem profissional, tá bom? Então, eles trabalham com 2 principais gatilhos, que é o gatilho da ganância e o gatilho da urgência, e a gente sabe que gatilhos mentais, eles funcionam muito bem, tá? E você deve estar me perguntando, Flávio, mas será que eles vendem, né? Será que a estratégia deles está funcionando? Sim, a estratégia deles está funcionando. Provavelmente, eles devem receber muitos orçamentos. Muitos, 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 muitos orçamentos. Poxa, Flávio, se eles recebem muitos orçamentos, então, quer dizer que é um negócio bom, né? É um negócio muito bom. Na verdade, nem tanto. Não é um negócio bom. Primeiro, por quê? Nós temos aí o que a gente chama no mercado, né? De prostituição. Mas essas pessoas não ligam, tá? Muitas vezes, eles nem são da área. Eles aprenderam a fazer um site ali, tá? Eles aprenderam a fazer um site e começaram a vender. Eles não vieram lá de trás, eles não se posicionam como um profissional e eles não pensam também na perpetuidade da imagem, tá? Eles não se posicionam como empresas especializadas. Se você pegar, por exemplo, grandes empresas aí de marketing digital, grandes especialistas de marketing digital, que estão uma vida inteira trabalhando, né? Você pode pegar grandes nomes aí, né? Do marketing digital. Se você entrar em contato na empresa deles, você vai ver que o valor vai ser, talvez, 100 vezes aquele valor que essa pessoa está vendendo por 600 reais, né? Você vai ver ali que talvez é 50, 60, 70 mil reais para fazer um projeto com aquela empresa. Mas porque ela se posicionou, ela fincou uma espada e falou, aqui quem manda sou eu. Eu sou o foda nesse nicho. Eu sou o Jedi desse nicho e eu cobro o valor que eu quiser. Queira você me contratar, queira você não me contratar. E aí eu te falo, quando essa empresa faz isso e ela consegue entregar resultado, a gente vai falar mais sobre isso, os clientes que chegam, pagam, pagam feliz da vida, ok? E nesse caso aqui, né, que eu estou falando com vocês, quem vai contratar essa pessoa, quem vai contratar esse profissional de 600 reais, muitas vezes ele não está nem pensando em ter resultado, ele está pensando em minimizar as perdas, ele não está nem pensando num projeto, ele está pensando assim, poxa, né, então se eu fizer ali alguma coisa, se der errado, eu perdi 600 reais. Então ele nem está pensando, uau, vamos fazer um projeto, vamos planejar, vamos fazer isso. Não estão pensando. Primeiro porque essas pessoas que fazem site de três dias, né, o que que eles fazem? Pega um template pronto, coloca na mão do cliente, o cliente se vira para lá. E a gente sabe que é impossível entregar um site em três dias. É impossível. Sabe por que é impossível? Vamos lá. Primeira coisa, pensa comigo, eu, Flávio, não tenho site. Não tenho, tá? É meu primeiro site. Eu nem sei o que que eu preciso para fazer um site. Eu não sei, né? Então a gente sabe que a gente precisa de um domínio, a gente precisa de uma hospedagem, a gente precisa do conteúdo, a gente precisa de saber o que que a gente quer. E só isso tudo que eu falei, que eu nem entrei na parte de WordPress, isso já é muito tempo, isso demanda muito tempo. Eu tenho clientes aqui que às vezes você pede para a pessoa bolar um conteúdo, a pessoa pede ali duas semanas para bolar um conteúdo. A pessoa fala, poxa, vou precisar de pensar, porque realmente eu não estava preparado, eu não tenho isso escrito, eu tenho que fazer um negócio bem feito, né? E cadê os três dias? A conta não fecha, tá? Então, sabe o que que começa a acontecer? Ele, de fato, recebeu os 600 reais dele, aquela empresa, tá? Ele começou a entregar um monte de sites ali, podemos dizer, um monte de template, ele está entregando template, e vai ficar um monte de sites inacabados, e muitas vezes o cliente desiste. Por quê? A partir do momento que passam aqueles três dias, né? Ele perdeu o vínculo ali, o cliente não tem nenhuma assessoria, ele não sabe o que que ele tem que fazer, o que que ele não tem que fazer, qual que é o próximo caminho, pra onde que o formulário de contato vai, como é que eu faço isso, como é que eu vendo. Então, ele fica completamente desamparado, ele acaba desistindo do projeto, ou ele agora vai atrás de uma empresa, porque ele entendeu que o site de 600 reais não funciona, ele entendeu essa jogada, ele entendeu que aqueles 600 reais ali era uma isca, era um chamariz, pra trazer a pessoa e tentar, a pessoa, agora você quer um atendimento personalizado, agora você quer um site diferenciado, agora você quer isso, não, então isso vai custar um preço diferente, tá? Então, eu quero só situar você nesse mercado, pra você parar de concorrer com eles, tá bom? Eu vou te passar o passo a passo, para você parar de concorrer com essa galera, tá bom? Essa galera não vai te incomodar mais, eles não vão te incomodar, tá bom? Assim como não me incomoda há muitos anos, há muitos anos, eu acho até engraçado, quando eu vejo a publicidade dessa galerinha aí, no, na internet, eu acho muito engraçado, eu paro, porque eu aprendo com eles, eu falo assim, meu Deus do céu, nós chegamos nesse nível, tá? Eu acho muito engraçado, mas é muito, tem muitos anos que eu nem sequer me incomodo, falo assim, nossa, eu não sei qual foi a última vez que eu pensei assim, poxa, o mercado está concorrido, né? Então vamos lá, pessoal, primeira coisa, os clientes, o que eles realmente querem, tá? Os clientes, eles querem resultado, mas tem muitos clientes que eles não sabem expor isso pra fora, eles não sabem expor isso pra fora, eles querem resultado, você tem que colocar na sua cabeça, que cada pessoa que entra com você, ele quer resultado, ele quer resultado, tá bom? Só isso que ele quer, não importa como que você vai fazer, ele só quer resultado, então veja bem, do lado, de um lado da montanha, você tem uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tem resultado, e do outro lado da montanha, você tem aquela pessoa que essa pessoa projeta aqui, essa pessoa frustrada está projetando aqui na frente, no curto ou médio ou longo prazo, resultado, e você está aqui no meio, você é quem vai montar a ponte, só que essa galerinha que faz site de 600 reais, a ponte deles é quebrada, porque o cliente na hora que começa a andar, puf, cai, então você precisa ser essa ponte sólida, você precisa de passar segurança para o seu cliente, primeira coisa, primeira coisa, passar segurança, como que nós passamos segurança para o nosso cliente, você vai ver durante toda essa apresentação, como que nós passamos segurança para o nosso cliente, tá bom? Então vamos lá. Próximo ponto, estratégias para vender mais, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, isso aqui vai te garantir perpetuidade, durante toda a sua vida, como empresa, agência, desenvolvedor, freelancer, do que for, tá bom? Primeira coisa, você precisa se especializar numa área, tá bom? Isso aqui faz toda a diferença, no começo é difícil, no começo é difícil, quando você está começando do zero, isso aqui é difícil, a curva é muito grande, mas se você aplicar isso aqui, você vai ver que em um ano, você nem sequer vai ser nunca mais incomodado por essa galerinha de 600 reais, mas como eu te disse, você precisa ser forte, você precisa seguir o método, tá? O que eu quero dizer como especialize-se em uma área, eu vou te dar várias dicas poderosas aqui, tá bom? anota pra não falar, tá? Primeira coisa que você precisa saber, se você quiser vender pra todo mundo, você não vai vender pra ninguém, tá bom? Você vai ser mais um amiguinho lá, da galerinha dos 600 reais, tá? Flávio, mas eu vou ter que vender só pra uma pessoa? Não! Eu tô falando que você pode especializar em uma área, duas áreas, três áreas, quatro áreas, mas veja a palavra, especialize-se, tá? Que é essa palavrinha mágica aqui, especialize-se. E aí você deve estar pensando, tá bom, então eu vou assinar o curso da Escola Ninja WP, e vou me especializar. Mas isso não tem nada a ver com fazer curso da Escola Ninja WP, ou não fazer, especializar aqui significa outra coisa, que eu vou compartilhar com você, não tem nada a ver fazer cursinho de WordPress, de fulano, de ciclano, de beutrano, não tem nada a ver, tá bom? Vamos lá, pessoal, o seguinte, especializar em uma área, significa você conhecer muito bem um determinado nicho. O que é conhecer um determinado nicho? É saber tudo sobre aquela área de atuação. Então eu vou dar algum exemplo aqui pra você, tá? Por exemplo, medicina. Medicina é um nicho muito bom. Por que é um nicho muito bom? É um nicho de pessoas, né, que tem um poder aquisitivo interessante, são pessoas que valorizam o trabalho, só que, pra você entrar nesse nicho, você precisa de entender, você precisa praticamente de um estagiário, de um médico. Você precisa de entender, por exemplo, quais são os procedimentos, quais são os serviços, como que os clientes contratam, o que os clientes querem, como funciona o serviço, você precisa de entender o ecossistema do nicho, tá? É como se você estivesse fazendo uma faculdade de medicina, online, que você não vai ganhar o diploma, tá? Isso significa especializar. É isso que significa se especializar. Você quer atender o mercado jurídico? Então, vamos se especializar? Vamos fazer uma faculdade de direito que você não vai ter diploma? Então, vamos pra internet. Digita aí, mini curso de direito. Vai assistir um vídeo no YouTube, veja como é que funciona direito do consumidor, direito constitucional. profissional, estude sobre isso, se você quer atender o nicho da atifocacia. Estude, estude sobre marketing jurídico, pra talvez que você não saiba, né? Flávio, mas existe isso? Marketing jurídico? Existe marketing da área da saúde? Marketing jurídico? Muitas áreas, muitas áreas, muitas áreas bem específicas, tem um marketing específico. O marketing da área do mercado de financeiro, por exemplo, não sei se você já assistiu alguns vídeos na internet, sobre Primo Rico, entre outros canais, eles sempre colocam nos vídeos deles, que aquilo não é indicação de investimento. Então, por quê? Porque existe toda uma situação por trás, uma empresa, um órgão, um regulamentador, que fica monitorando se você está infringindo alguma coisa. O marketing jurídico é a mesma coisa, você não pode fazer um monte de coisa no marketing jurídico. No marketing na área da saúde, você não pode fazer um monte de coisa. Então, se você não souber, pelo menos isso, como é que você quer se diferenciar da galerinha de 600 reais? Como? Não consegue. Imagina você fazendo uma campanha de marketing para um escritório de advocacia e colocando assim, nós somos o melhor escritório de advocacia do mundo, aqui a sua causa é 100% garantida. Sabe o que vai acontecer? Você pode até conseguir vincular essa campanha, mas você vai ter que torcer muito para algum outro escritório não ver isso, não denunciar você para a OAB, porque isso não pode. Não pode fazer isso. Então, você tem vários poréns ali que você precisa saber. Eu estou te dando um exemplo aqui da área jurídica, mas a área da medicina também tem, a área da odontologia também tem. Eu falo isso porque, como eu estou te ensinando, eu faço isso. Eu faço isso. Eu trabalhei muitos anos em um escritório de advocacia, eu já atendi médicos, eu já atendi dentistas, então eu tive que me especializar em entender, eu tive que virar um mini dentista, um estagiário de dentista. entender tudo sobre aparelho, ortodontia, estética, piercing nos dentes, o que que leva uma pessoa a colocar um piercing no dente, o que que leva uma pessoa a colocar um aparelho de porcelana, um aparelho transparente, o que que leva uma pessoa a fazer uma implantodontia, enfim, eu tive que estudar sobre isso para entender e poder ajudar o meu cliente. E aí, a mágica acontece, porque quando você sabe sobre o nicho, quem é, como funciona e etc, o processo daqui para frente fica mais fácil, o seu cliente fala, opa, peraí, essa pessoa sabe do que eu estou falando, ela entende a minha dor, por que que ela entende a minha dor? Porque ela já é uma pessoa estudada, é como se você fosse um dentista ou um médico, um advogado que não tem curso superior, mas que estudou marketing. Ela fala, uau, eu estou contratando um advogado especializado em marketing, faz todo sentido, faz todo sentido. Sabe aquela galerinha de 600 reais? Eles sumiram do mapa. Eles sumiram do mapa, porque quando o seu cliente se conecta com você, ele para de pensar naquela galera de 600 reais. O papo fica gostoso. Ele passa a ver você como aquela pessoa da prosa, só que você vai ajudar ele, entendeu? Então, especialize-se. E aqui eu vou te dar uma dica, tá, para você que tem dificuldade de se especializar. Pense comigo, não sei qual é a sua idade, tá bom? Eu, por exemplo, tenho 32 anos. E eu vou falar um pouquinho se eu estivesse aplicando isso aqui na minha área, tá bom? Bom, eu trabalhei muitos anos, tá? Eu comecei trabalhando com tecnologia, ok? Lá atrás, trabalhava com dano e manutenção de computadores, já trabalhei também em agência, já dei aula de PHP presencial. Então, na minha vida toda, eu sempre tive esse background de tecnologia. eu comecei a trabalhar mesmo, assim, comecei a brincar com meus primeiros códigos em .NET, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu já estava estudando .NET, PHP, Java, MySQL, enfim, estava estudando tudo isso. Então, eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar com manutenção de computadores, servidores Windows, cabeamento estruturado, fui aprendendo a da manutenção impressora, recalchotar toner, depois eu fui para uma outra empresa fazer site em Jumla, depois eu fui fazer sistema. Então, como você pode ver, eu tenho um background muito da área de sistema, tecnologia. Já trabalhei em agência, já fiz muito site, site para grandes empresas, MRV, enfim. Então, se eu fosse aplicar isso hoje, eu falei, gente, eu preciso de ensinar essas pessoas a fazer o quê? O que eu estou ensinando hoje é o que eu estou fazendo hoje. Veja como que faz todo sentido isso que eu estou falando para você. É porque foi uma coincidência, tá? Foi uma coincidência. Como o meu background todo, eu tenho formação em sistema, já fiz especialização em marketing, então, o que eu estou fazendo hoje é algo que está natural para mim, é natural. Isso aqui para mim é o oxigênio que eu respiro. Agora, vamos supor que você fosse lá atrás de vendas, venda porta em porta, você fez venda ativa, ligava muito, você é muito bom vendedor, você foi muito bom vendedor, mas o mercado mudou, você quer se recolocar no mercado. Então, que tal atuar no segmento de pessoas que querem vender? Por exemplo, vamos supor que você foi secretária de um escritório de adfocacia, ou você foi um atendente de um escritório de adfocacia, ou de um escritório de odontologia, ou você trabalhou muito com advogados, foi talvez estagiário, não sei, você tem uma bagagem muito grande, anos de experiência, não atuando naquilo, mas você tem um ecossistema por trás naquela área, entendeu? Então você poderia, por exemplo, ajudar advogados. Pô, Flávio, eu trabalhei muitos anos no escritório de adfocacia, eu não era advogado, mas eu trabalhei ali quatro, cinco, seis, sete anos em um escritório de adfocacia, dentro do escritório, conheço a rotina de cima e embaixo, sei tudo quanto é processo, o tipo de processo, quem são os clientes, sei até quem são os encrenqueiros e quem não são. Tá aí um nicho. Por que você não atua na área de adfocacia? Estude mais um pouquinho, assiste aos vídeos no YouTube, se especialize-se e comece a atender essa galera e tem demanda, tem muita demanda. Escritório de adfocacia, gente, escritórios mesmo, os mais sérios, eles não contratam gente de 600 reais, não, eles contratam empresa séria. Médico, médico não sai aí pegando gente de 500, 600 reais, não, médico pega empresa séria. E pra você conseguir fechar uma conta com esse cliente, quando eu digo fechar a conta é fechar o o contrato, você precisa se mostrar valor pra aquela pessoa. Você tá entendendo? Então olhe para o seu background, olhe para o seu passado, veja o que que você tem no seu passado, não tem nada a ver de criação de site, pelo amor de Deus, não fala isso comigo não, não tem nada a ver com criação de site, tá? Olhe para o seu passado, veja em quantos anos você já passou numa determinada atividade e talvez ali você vai ter uma oportunidade de encontrar um nicho que você pode atacar, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Vamos continuar. Segundo ponto, posicione-se, que é basicamente o que eu estou falando aqui o tempo todo com você, tá bom? Sua audiência precisa saber o que você pode agregar de valor ao negócio deles. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que quando você escolher o seu nicho, por exemplo, escritório de atifocacia, tá? Você é uma agência, você é uma agência ou você é uma eugência, tá? O que que é uma eugência? Sou eu, sou eu sozinho, não tenho funcionário, sou apenas eu, uma eugência. Ou eu sou um freelancer, a eugência é aquela pessoa que está no processo de ser uma agência. Um freelancer é aquela pessoa que trabalha com CLT para uma empresa e faz freelancer. Uma agência é uma empresa que constitui com CNPJ que tem pelo menos um ou dois funcionários, tá bom? Tem muita agência que tem CNPJ que tem um funcionário só, então você é uma agência, tá bom? Independente do que que você for, tá? O papo aqui é o seguinte, você não vai pra internet pra ficar ensinando ninguém a fazer site, não. O seu cliente não quer aprender a fazer site. O seu cliente quer o quê? Vamos voltar aqui na apresentação. O seu cliente quer resultado. Então, quando você for fazer um vídeo no YouTube, se posicionar no Instagram, pelo menos, você vai se posicionar como aquela pessoa que ensina o seu cliente. Lembra lá da montanha do lado A da pessoa angustiada e a montanha do lado B da pessoa feliz? Você precisa de ensinar ele a ponte, você precisa de ajudar ele a construir a ponte. Então, você vai pra internet, pro YouTube, pro Instagram pra falar Olá, médico, vou ensinar você a atrair mais pacientes para o seu consultório, vou ensinar você a parar de usar o convênio, né? Quais são os malefícios do convênio? Como conseguir mais clientes e não depender de convênio? Como conseguir mais clientes qualificados para o seu escritório de advocacia? Então, você vai fazer isso. Você não vai ficar fazendo o canal do YouTube do tipo, ai, como fazer um cabeçalho personalizado? Não, gente, isso aí é pro nicho de pessoas que estão ensinando a fazer site. Você que é um profissional, você precisa se posicionar de uma forma que você vai ajudar o seu cliente a sair do ponto A frustrado, e ir pro ponto B. E o seu cliente quer o quê? Resultado. Então, é isso que você tem que disseminar na internet. Todos os caminhos. Não sei se você já assistiu aqueles desenhos de criança, onde você tem uma trilha na floresta e você vai deixando as migalhas de pão pra você saber o caminho de volta. Você já viu isso? Pois é. Cada conteúdo seu precisa ser uma migalha de pão. Só que o caminho vai ser o caminho que vai levar o seu cliente frustrado até o resultado. E vai ser a migalha de pão. não é a migalha de pão, mas vai ser o seu conteúdo. Então, vai ser a postagem no Instagram, vai ser o vídeo no YouTube, vai ser tudo isso. É isso que vai fazer o seu cliente te olhar de maneira diferente. Ok? Eu falo isso porque aqui na escola Ninja WP, eu sempre brinco com as pessoas. Poxa, Flávio, tá aparecendo um monte de escola de WordPress aí, tá aparecendo um monte de empresa de curso. gente, nós da escola Ninja WP, nós já nos posicionamos. Nós já nos posicionamos. Quem conhece o nosso trabalho sabe, né? Quem conhece o nosso trabalho sabe. Então, nosso posicionamento é uma empresa especializada em WordPress. Aqui, né, nós fazemos a coisa acontecer. Então, muitas vezes, a empresa contrata uma agência, a agência faz um site WordPress, mas a agência começa a enfrentar um monte de problemas e essa empresa chega até nós. Porque ela vê o nosso posicionamento e fala assim, esses caras vão resolver o meu problema. Eu já recebi vários áudios no WhatsApp de pessoas que eu não faço a menor ideia de onde viu. Eu só escutei o áudio e falou, Flávio, me passaram o seu contato, falou que eu sou a única pessoa na internet que vai conseguir resolver o meu problema. Não foram um, dois, três, quatro, não. Foram, pelo menos, toda semana chega pelo menos um áudio de alguém totalmente desconhecido que não conhece a escola, não conhece a escola, não sabe que a gente tem um canal no YouTube, simplesmente chegou e falou, Flávio, me passaram o seu contato, me indicaram você e falou que você é a empresa que vai resolver o meu problema. Meu problema é esse. E a gente vai lá e faz o quê? A gente faz o que a gente sabe fazer de melhor. É resolver o problema. E sabe por que a gente resolve o problema tão bem? Porque a gente faz isso aqui, ó, a gente se especializou, a gente estuda, só que a gente não estuda só criação de sites, criação de sites eu já estudei durante dez anos, isso pra mim é orgânico, a gente estuda sobre como que nós vamos ajudar o cliente, quais são as técnicas, as ferramentas, a gente amola nosso machado todo santo dia, cada projeto, cada consultoria particular que a gente pega, cada coisa que passa na nossa mão, a gente aprende com aquilo, a gente nos dá oportunidade de aprender e quando dá errado, a gente fala, que legal que deu errado, aprendi mais uma coisa, por isso que a gente tem um background tão diferenciado das outras empresas e por isso que a gente não fica ali naquele universo de concorrência, entendeu? A gente tem nosso posicionamento, então é isso que eu quero ensinar pra você, tá bom? Posicione-se, vá pra internet pra falar como que você pode ajudar as pessoas, ok? Então aqui eu dei um exemplo do nicho de padaria gourmet, né? Então se você vai se especializar, se posicionar, padaria gourmet, advogado, escritório de advocacia, o que for, você precisa ser bom nisso, né? Então por exemplo, vamos supor que a pessoa fosse um padeiro, um confeiteiro, um chefe confeiteiro que tá querendo mudar de área, tá? Um chefe confeiteiro que quer mudar de área. Ele poderia atender todas, fazer o marketing de todas as padarias gourmets. Eu tava conversando até com um aluno da escola Ninja WP, o Aldine, que ele atende faculdades, ele trabalha numa faculdade, né? Eu falei, cara, você poderia atender todas essas faculdades aí, você poderia atender, você poderia fazer o marketing de todas elas, porque você já conhece o fluxo, você já conhece quem é o lead, você sabe como que o lead funciona, você sabe a cabeça dele, como é que ele chega, como é que é o processo, você sabe que a venda não acontece da noite pro dia, você sabe tudo. Se amanhã você se posicionar como especialista em marketing para universidades, vai chover, gente, na sua hora. Vai chover. Eu falei isso pra ele, foi ontem, né? Depois ele deixa até um comentário aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Entenda o negócio atual do seu cliente, isso aqui é mágico, tá bom? O que que é entender o negócio atual do seu cliente, tá? É chamar o seu cliente pra uma conversa, seja via Google Meet, via Zoom, via o que for, tá? e chamar ele e falar, ó, deixa eu entender como é que funciona. E aqui você vai ser um ouvinte, você vai ser um ouvinte, você vai pedir para o seu cliente te contar como tudo funciona, até mesmo quando ele fundou a empresa. Pô, cara, como que essa ideia surgiu? Como é que funciona o seu negócio? Como é que o pão, como é que o pão é feito? A farinha, uma farinha especial, uma farinha da Itália, como é que é esse negócio aí? Me explica. Essa máquina que faz o pão aí, você fala que o pão é tão mágico, como é que é essa máquina? É uma máquina alienígena, é uma máquina da NASA, o processo é caseiro, como é que é feito isso? E aí? E aí você vai entendendo o negócio dele, ele vai te contar tudo e ele vai adorar fazer isso, porque talvez ele não conte isso para ninguém. Então ele vai adorar te contar isso, só que aí tem pessoas que escutam isso e não fazem nada. Você precisa escutar isso e extrair dessa história que ele vai contar gatilhos que vão acionar o cliente ideal dele. Poxa, então eu vou falar que o pão é artesanal, o pão não é feito na máquina, o pão não é industrializado, a farinha é uma farinha italiana. Vamos tirar uma foto da farinha ali, se o cliente permitir, obviamente, para não mostrar a matéria-prima, vamos filmar o padeiro fazendo o pão lá caseiro e mostrar que ele não vai na paradinha lá de ir na máquina de fazer pão. Vamos filmar isso, vamos entregar isso na internet, conheça como o nosso pão é feito, nosso pão é feito com amor, um a um, caseiro aqui. vamos entregar isso para a internet. Se você atende num segmento da área jurídica, talvez vamos fazer um vídeo, um videotaking, mostrando os advogados, discutindo o caso daquele cliente, a gente faz os cortes secos ali, para não falar nome de cliente, para mostrar que está sendo discutido, mostrar como o escritório interage no dia a dia. vamos filmar ali, por exemplo, numa recepção da odontologia, lá, os clientes felizes, sendo atendidos, claro, com total autorização dos clientes, vamos filmar, vamos ver os resultados dos clientes, vamos fazer um antes e depois, o cliente entrou desse jeito, saiu desse jeito, autoestima, quem é da área da saúde, da estética, por exemplo, odontologia e algumas áreas da medicina, vendem autoestima. o cliente nunca vende o que ele diz que vende, ele nunca vende pão, o seu cliente não vende pão, ele não vende pão, como, talvez, um consultório de odontologia não vende tratamento dentário, ele vende autoestima, aquela pessoa, ela não quer se ver feia, ela não quer se ver feia com os dentes, né, tortos ali, ela não quer se ver, ela quer se ver bonita, então é autoestima. Na área da estética, autoestima. né, o que que o seu cliente tá vendendo? Você precisa abstrair, peraí cara, você não vende pão, eu não posso comunicar que você vende pão, porque se você tá vendendo pão, eu tô me concorrendo com todas as outras padarias, que as outras padarias de fato vendem pão, qual é a diferença do pão do seu cliente feito bonitinho, na mão ali, e do pão das outras padarias? Por que que uma pessoa toparia comprar o seu pãozinho e não toparia comprar outro pão? É isso que você tem que entender, é isso que você tem que jogar na jornada do seu cliente, discutir com ele, e aí, nesse momento, se você chegou nesse momento, meu amigo, minha amiga, o seu cliente tá tão conectado, ele tá tão apaixonado com você, ele tá tão apaixonado, que ele fala, meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso, esse cara tá me colocando a refletir, ele tá me colocando numa situação que eu nunca pensei, eu preciso, esse cara já tá sendo um baita do parceiro, eu nem contratei ele, ele já me ajudou demais, eu nem contratei, você nem mandou proposta, você tá me entendendo? Então, a concorrência aqui já nem existe mais, o seu cliente aqui, até então, você nem falou preço, o seu cliente aqui, ele tá tão conectado com você, que ele fala assim, toma meu cartão, passa o tanto de dinheiro que você quiser, você tá me entendendo? Na cabeça dele, tá passando isso, então, vamos lá, oito perguntas mágicas que você vai fazer aí pro seu cliente, eu vou colocar minha foto aqui do outro lado, tá bom? Lembrando que esse material vai ficar disponível pra download aí, você pode fazer esse material e ficar à vontade com ele, tá bom? Só peço uma coisa, se você for baixar esse material aí, compartilhe, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar ao máximo de gente possível, o meu papel aqui é ajudar, eu tô aqui tirando o meu tempo para te ajudar, então, o que você faz? Pega o vídeo e compartilha nos grupos do WhatsApp aí, tá bom? E se inscreva no canal da Escola Ninja WP. Então, perguntas mágicas, como o seu cliente compra de você? E aí o seu cliente vai te falar, olha, como é que ele compra de você? Ah, ele compra assim, assado, etc. Quem não compra e por que não compra? Eu quero entender qual é a principal objeção do seu negócio. Será que é preço? Será que é proposta de valor desconectada? Por que o seu cliente não compra de você? Ok? Quem você quer como cliente ideal? Pera aí, uma coisa é quem compra de você? Quem compra de você não necessariamente é o cliente ideal. Ok? Quem compra de você não necessariamente é. Agora você gostaria de um cliente ideal. Entendeu? E aí, você chega e entende com o seu cliente quem é o seu cliente ideal. Ok? Outro ponto aqui, se você, você vai perguntar isso para o seu cliente, tá? Se você tivesse habilidades técnicas de marketing e desenvolvimento de site, como você criaria o seu site? Chame o seu cliente para refletir como é que o seu site iria ser criado. Descreva em uma palavra o seu produto ou serviço. Eu quero ver qual que é a primeira palavra que vem à sua mente, o que o coração mandar. Me fala. Por que você tem dificuldade de vender hoje? Quem é o seu maior concorrente e por que ele é tão especial? Por que esse concorrente incomoda? Por que você acha que ele é melhor do que você? O que ele faz que torna ele tão especial? Essas perguntas vão te ajudar a conduzir uma venda. Vão conduzir... Você pratica... Se você seguiu até aqui, 90% da venda já está feita. Você poderia encerrar esse vídeo aqui e mandar proposta para o seu cliente que vai fechar com você. Garantido. Você pode terminar aqui esse vídeo. Ainda tem muita coisa para eu te falar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Você não precisa falar de tecnologia. Isso é opcional. O seu cliente, ele não te contratou para saber qual é a VPS que você vai usar, qual é o tema que você vai usar, qual é o plugin WordPress que você vai usar. Ele não te contratou para isso. Então, tire isso do seu roteiro de venda. Pare de falar de WordPress. Pare de falar que você usa WordPress, que você vai instalar o plugin ali, o gueto de pagamento lá e etc, etc. Pare de falar disso. Sabe por conta de quê? Sabe qual que é a principal objeção dos clientes? Eles não compram o que eles não entendem. Coloca isso na cabeça. Eles não compram é porque eles não entendem. Se você fala de VPS para o médico, ele não faz a menor ideia do que é isso. Então, ele está achando que você está vendendo para ele um boneco de voodoo. É isso que ele está achando que você vai vender para ele um boneco de voodoo que ele não faz a menor ideia. Se o cliente te perguntar, você fala. Se ele não te perguntar, você não deve falar porque você está colocando objeções na sua venda. Não precisa de falar nossa, aqui, cara, a gente pode usar o plugin de slider do Instagram para falar... Amigão, faço não. Seu cliente só te contratou para ter resultado. Só isso. Tá bom? Seguimos aqui. Bom, aqui já está falando, ajude o seu cliente, estude o negócio dele. Isso aqui eu já falei muito para você nessa apresentação. Tá bom? Pesquisar o mercado, como é que o produto é exposto, como é que os clientes compram, como criar a fachada do cliente, se for um negócio físico, se for um negócio online, como que os clientes chegam até ele, é via internet, via YouTube, via Instagram, analisa o WhatsApp, vê como é que é as conversas no WhatsApp, vê como é que é o processo de venda no WhatsApp, vê como é que os atendentes estão tratando os clientes no WhatsApp, analisa algumas conversas, pede para o seu cliente te liberar ali, por exemplo, 10 casos que não deu certo. Olha, eu quero ali 10 conversas que não deu certo. E eu quero 10 que deram certo. Eu vou analisar, ver o que foi dito e o que não foi dito. Por que um disse sim e o outro disse não. Para eu entender. Meu amigo, se você falar isso para o seu cliente, que você vai fazer uma auditoria nas vendas dele, eu nem sei quantos que o cliente eu parei de pagar. Eu nem sei. Você está entendendo que isso tudo que eu estou falando para você vai estar te tornando tão diferente, mas tão diferente, que ninguém está fazendo isso? Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas. Isso aqui é um conteúdo que ninguém diz. Você vai pagar a mentoria de um monte de gente para te dizer o que eu estou te dizendo de graça. Tá bom? De graça. Então vamos lá. Apresente as suas ideias. Isso aqui eu vejo poucas pessoas fazendo. A pessoa tem medo de apresentar as ideias para o cliente. Nossa, não sei se tem nada a ver. Olha, se você pulou o vídeo e caiu aqui nesse minuto, nesse slide, você tem 90% de chance de cometer um erro grave. Por quê? Porque você pulou o vídeo inteiro. Para você apresentar as ideias para o seu cliente, você tem que ter estudado o negócio dele, estudado o cliente dele, estudado o negócio. Você tem que ter passado pelo resto do vídeo todo. Quando você chegar na parte de apresentar as suas ideias, você vai ter munido de bons argumentos. Você vai chegar para o cliente e falar, olha, eu percebi isso, eu analisei as suas vendas, elas estão feitas desse jeito. Eu vejo que a sua equipe de vendas, eles demoram cerca de 4 horas para responder o cliente. Eu notei que 4 a cada 10 pessoas não compram, porque o time de venda está errado. A pessoa entra em contato, passa 1 hora e meia, 2 horas, a pessoa responde. Naquele momento, ela já comprou de outro, porque são clientes que compram na base da urgência. Então, aí você vai analisar, opa, mas por que está tendo esse gap aqui de horário? Ah, porque é o horário de almoço dos vendedores. Então, vai ter que ter turno, vai ter que colocar a gente para atender naquele horário ali, porque senão você vai perder vida para sempre naquele período. Isso é apresentar as ideias. Você não vai chegar para o cliente e mandar ele pintar uma parede rosa, azul, verde, roxo. Não, vamos trocar essa prateleira, vamos trocar esse fundo. Não, você vai apresentar as ideias baseado em insights, baseado em análises, tá bom? Não é coisa da sua cabeça do tipo, eu acho que deveria ser assim. Você acha por quê? Quem é você para achar alguma coisa? Quem é você para achar que você sabe mais do que o próprio dono do negócio? Agora, é diferente. Olha, cliente, ao analisar o seu negócio, analisar o seu cliente, analisar o mercado, analisar os seus dados, todo o que você me passou, eu tenho algumas ideias que eu queria compartilhar com você. Você me autoriza com toda a educação possível? Poxa, Flávio, eu autorizo sim, gostaria de ouvir. Eu analisei isso e eu vi que a gente está perdendo muitos clientes aqui. Analisei aquilo, a gente está perdendo muitos clientes aqui. A gente poderia melhorar isso aqui. O seu website atual não converte porque no celular está assim. O seu site está um pouco lento. ao conversar com alguns clientes que já compraram de você, alguns deles me disseram que o site é lento, mas que eles gostam da marca. Mas que às vezes eles até não compram, ou compra via WhatsApp, não compra no site, porque o site é muito lento. Ou eles acham o site confuso. Então, isso tudo é baseado em evidências, não é baseado em guruzeira, não. Não é baseado em voodoo, não. É baseado em evidências. E isso tudo você vai conseguir com o seu cliente. Tá bom? Explique para o seu cliente como você ou o seu negócio funciona. Aqui é o seguinte, tem cliente que tem aquela necessidade de mandar mensagem no sábado ou no domingo 8 horas da manhã. Então, se você não atende ao final de semana, você tem que dizer para o seu cliente, cliente, olha, o nosso negócio funciona de segunda a sexta-feira de 8 às 18 horas. Tá bom? Caso tenha algum processo crítico como parada do seu site, enfim, nós podemos abrir ali, mas a gente não atende fora do horário de expediente. Isso faz sentido para você? Ou você está buscando uma empresa que trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana? Eu não estou dizendo que você vai ficar desamparado. Caso você me mande uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, olha, Flávio, meu site é só do ar, você pode olhar para mim? Irei olhar, irei chamar algum colaborador meu para a gente restabelecer seu serviço, entendeu? Mas nós não conseguiríamos atualizar o seu site ou marcar uma reunião aos finais de semana, a não ser que ela esteja previamente agendada, ok? Você vai mostrar para o seu cliente como é que funciona. Diga para o seu cliente, olha, está vendo aqui, a fulana? A fulana é do atendimento, ciclana é do financeiro, beltrano é do suporte, é fulana é do atendimento ao cliente, essa aqui é a nossa equipe, você, eu sou do comercial, você está tendo contato comigo agora, ao finalizar o processo de venda aqui, a gente finalizar a apresentação, você provavelmente passará a conversar mais com fulano, fulano é um atendimento ao cliente que vai intermediar você com a equipe de desenvolvimento, com os designers, com os desenvolvedores, tá bom? Você não terá contato direto com os desenvolvedores, isso é explicar para o seu cliente como o seu negócio funciona, beleza? Agora aqui nós temos, faça uma apresentação foda no Canva, gente, essa apresentação que eu fiz aqui foi no Canva, tá? Um template pronto que eu peguei aqui no Canva, olha que legal que ficou, achei que ficou lindo demais, vocês acharam também que ficou legal? Eu achei que ficou muito legal, então, faça uma apresentação no Canva, apresentação bonita, fala sobre o seu negócio, tá? Apresente minimamente o seu cliente ele não quer ler o PDF sabendo de onde você veio, não, ele quer saber, olha, essa empresa atua tantos anos no mercado, tá? Eles são especialistas em marketing jurídico e marketing da área da saúde, o que for, tá bom? E aqui tá, o que você tem que colocar na proposta, tá bom? Vamos lá, o que, o cenário atual do cliente, o que você deve colocar na proposta? Cenário atual do cliente, tá? Pontos de melhoria, ok? Porque você vai falar, opa, esse aqui é o seu cenário atual, né? E aqui é o que nós vimos que nós podemos melhorar, tá bom? Nós podemos melhorar nesse ponto aqui, e aí você vai colocar o preço, tá? Preço, só que você deve estar pensando, Flávio, então eu vou mandar para o e-mail do cliente? Não, marque uma reunião de apresentação, você vai virar para o cliente e falar para o cliente, olha, já tem a sua proposta, podemos marcar para eu te apresentar? para quê? Se o seu cliente vê a proposta sozinho, ele vai ter N objeções, e você, na apresentação, já pode matar todas as objeções, todas, ok? Todas, tá bom? Então você marca a apresentação e manda ver que você vai vender, tá bom? E aqui, é muito simples, depois que a proposta foi fechada, você deve estar se perguntando, Flávio, e aí, onde que eu começo, por onde que eu começo, começo pelo domínio, hospedagem, etc. Cada negócio é único, tá bom? Cada negócio é único. Isso aqui daria uma outra aula, tá? Uma outra aula que eu poderia fazer para vocês, e aí vocês colocam aqui, dependendo do número de likes, comentários que a gente receber nesse vídeo, eu faço uma outra aula que é método. O que é método? Método é uma organização. O cliente chegou, você vai cadastrar ele no seu RP, vai gerar um login, senha para ele no seu RP ou no seu CRM, você vai colher todos os dados que ele já tem, domínio, hospedagem, se ele usa a hospedagem X, você já vai poder propor para ele ou migrar para uma VPS ou continuar na hospedagem atual, e aí você vai falar, eu preciso desse, desse, desse passo, que aqui vai entrar briefing, né? Enfim. Como eu disse, aqui é uma aula de vendas, tá? Eu posso fazer uma outra aula que é processos de agência, tá? Processos de agência. Como eu disse, eu já trabalhei muitos anos em agência, tá? E eu respirava esse ecossistema, tá? Eu já trabalhei em agência grande, né? E o que eu via era isso acontecer 24 horas por dia, tá? Então, basicamente é, o que eu vou fazer após o cliente chegar na minha empresa, tá? O que eu preciso de pegar, quais informações eu preciso ter para acelerar o processo, tá bom? Então, isso aqui é o que você vai ter que pegar, então, mas eu vou resumir para você. Você vai ter que pegar o domínio, hospedagem, vai ter que fazer o briefing com ele, vai ter que pegar o conteúdo dele, tá bom? Vai ter que solicitar para ele isso tudo, para aí você começar a fazer o trabalho. E aí você vai subir o site com subdomínio, vai mostrar para o seu cliente, vai dar feedback semanais, e por aí vai, tá bom? Aí se for o caso, eu faço uma outra aula a parte só disso, ok? Trabalhe com as melhores ferramentas, tá bom? Quando eu digo melhores ferramentas, aqui é o seguinte, né? Trabalhe com ferramentas profissionais, Canva é uma ferramenta profissional, se você for utilizar um template para WordPress, pegue um template profissional, tá? Um template que você vai fazer mais com menos tempo, usa um plugin profissional, usa uma empresa de hospedagem profissional, usa um software de edição de imagem profissional, não fica catando na internet aí, coisa nula, de plugin pirata, ferramenta craqueada, não fica fazendo isso não, tá bom? Apresente os resultados, e aí você vai montar todo o projeto, no dia que terminar tudo, você não vai simplesmente falar para o cliente, olha, tá aí, já tá no ar, não, você vai marcar um dia para o cliente, olha, cliente, podendo marcar tal dia, para a gente apresentar o website, lançar ele, você vai apresentar para o seu cliente, você vai navegar no site com ele, navega no site, olha, abre aí no celular para você ver, olha que legal, tá vendo? Mostra as notas ali no GTmetrics, olha a velocidade que o seu site está carregando, tá vendo? Você gostou do resultado? e aí tem aqui os três A's poderosos, né? Que eu vejo durante, depois que você entrega o projeto, você vai ter que praticar esses três A's, que é acompanhar, ajustar e ajudar. O que que é? Acompanhar durante 30 dias ali, acessa o site do seu cliente, vê se está tudo bem, vê se está legal, pergunta para ele, uma vez, duas vezes por semana, e aí, está tudo bem com o seu site, está tudo legal, está tudo bacana? Se precisar de ajustar alguma coisa, sem ônus nenhuma, olha, me passa aí, eu ajusto aqui tranquilo, e ajuda, olha, estou vendo aqui que o pessoal falou que está com um pouco de dificuldade, eu posso alterar isso e tal, e é isso, acompanhar, ajustar e ajudar, tá bom? E por fim, peça um depoimento do seu cliente, para falar como é que foi tudo, né? Você postar aí no seu site, nas suas redes sociais, para você te ajudar a vender mais, tá bom? É muito mais fácil você vender para pessoas que já têm uma certa proximidade do que você, do que você ir para o mercado e pegar algo completo desconhecido, tá bom? Então, é isso, espero que você tenha gostado, tá bom? Se você já gostou, deixa seu like aí, ok? Compartilha, comenta, acho que você deve ter achado bacana, Pelo menos eu acho, tá? E aqui está os nossos contatos, ok? EscolaninjaWP.com.br, nós somos uma plataforma de treinamentos, ok? Aqui você pode ter um monte, aprender a trabalhar com WordPress, aprender a criar sites, enfim, com a gente, tá? Somos especialistas em WordPress, você já deve ter notado isso. E para você que está precisando de alguma ajuda, Flávio, eu preciso de uma ajuda na minha venda, preciso de uma ajuda no meu negócio, estou aqui cheio de problema, como é que você pode me ajudar? Nós temos a nossa consultoria particular, que no meu ponto de vista é Jedi, é top, você entra em contato pelo nosso WhatsApp, tá bom? Então é isso, ok? Um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo, né? Da Escola Ninja WP.